a gente vai começar agora a expansão Sunbreak tá o personagem da vez é a Kikyo aqui estão os equipamentos que a gente vai usar no momento tá para começar a expansão tá esses são os equipamentos que eu tô utilizando e aqui também tá as skills que eu ativei basicamente para começar aí a expansão beleza vamos conversar com a Rondine então e dar início aqui essa armadura que vocês estão me vendo usar aqui é uma armadura em camadas que vem no pacote deluxe da expansão eu ganhei o código em antecipado aí pela própria Capcom tá então eu tô com essa essa armadura encamada aqui bastante interessante tá aqui ó a armadura encamada é um dos dragões essa aqui é a armadura da vez tá a gente recebe uma porrada de pacotes de conteúdo adicional tá então tem aqui aqui ó conjunto de armadura em camadas de caçador faixa preta S caçador de elgado amigato de elgado amigato se suprimentos do reino ó mega poção bife bem passado poeira de vida bomba de luz vale dango o conjunto de caçador faixa preta tá aqui algumas coisas e para iniciar a expansão a gente tem que conversar com e com a ronjine aqui na entrada tá ronjine a mercadora a caçadora estive esperando pela sua volta recebi uma carta de meu país natal com notícias perturbadoras a carta foi enviada por minha irmã e ela detalha como monstros do reino começaram a invadir territórios vizinhos a minha irmã pertence à ordem real dos cavaleiros e montou uma equipe de pesquisa para combater essa ameaça de forma ideal a equipe de pesquisa interromperia seu avanço antes da odeia é uma questão de tempo antes que alguns daqueles monstros cheguem às margens de camura se é que já não chegaram o ancião fuji já estará já está a par mas como você defende a aldeia eu gostaria que que participasse das discussões bem vamos falar venha vamos falar com o ancião fuji não há tempo a perder eu tenho certeza que vocês já sabem das notícias não muito animadoras de ronjine o monstro a monstros do reino estão invadindo outros territórios e parece que camura entrou na lista de outros territórios ficamos sabendo que um ermital da miô foi visto nas ruínas do templo é novidade para essa região não acredito já estamos atrasados pensar que a confusão na minha terra natal riscaria esta aldeia como posso começar a me desculpar calma ronjine nenhum de nós podia ter previsto a forma como os monstros se espalharam ainda mais tão rápido não é raro a movimentação dos monstros a ultrapassar nossa compreensão mal soubemos algo sobre o frenesi por anos enfim guria de as boas vindas de camura ao visitante nas ruínas do templo minuto esquematizou tudo para você sushi você tem sua própria missão e ronjine nos dê notícias da equipe de pesquisa agora vão e são urgente penetra sete estrelas deixa eu dar uma olhada como tá o meu menu radial rapidinho aqui a configuração do menu radial tá aqui aqui tá por mega poção mega poção mega poção vamos colocar poção aqui cápsula de luz vou colocar vou colocar a poção máxima aqui vou colocar a poção máxima aqui e deixei me ver e na verdade é vou deixar na verdade vou deixar aqui a pera de amor lá aqui ó mega poção tá aqui vou deixar aqui para construir mais mais mega poções né criar mega poção tudo pronto e aqui a gente cria a cria poção máxima né ok para criar poção máxima tá então eu tenho que substituir algumas coisas aqui né essa bomba esterco aqui por exemplo eu vou colocar mel no lugar dela cadê o mel cadê o mel cadê o mel 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 tá aqui mel para criar poção máxima preciso de catalisador e mandrágora né deixa eu ver que que eu posso colocar aqui colocar catalisador e mano aqui e tem que achar um espacinho para mandar agora aqui mano e por enquanto e das ervas medicinais se precisar eu eu refaço aqui então tá lá e a mandrágora pronto beleza vamos salvar esse negócio aqui tá aí né tá bonitinho é isso é isso que eu acho que não é mole eu sei eu sei Soberano Cascudo 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 As texturas do quarto Estão mais bonitas Elas estão bem bonitas, né? Nesse save aqui eu não peguei Negocinho pra pôr aqui no quarto, né? Ó, tinha que ter a opção de deitar Igual nos antigos, né, mano? Deitar e salvar Não tem opção Mas tá aí Ó, vamos fazer a próxima quest aqui, então Um culo Um culo Um culo Um culo Um culo Tchau. Tchau. Caraca, ele me dando dano. Tchau. 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 O que é isso? da mãe agarrou morri engraçado que só de encostar em mim ele tá atirando dano pra caramba ah, droga correu fragmento de Kulu cancel Kul rapaz até agora não apareceu não apareceu ainda simbolizinho azul esse bicho tá resistente mano ae, apareceu cansou e rapaz lascou eu não trouxe bomba sedativa o suficiente acho que acabou o material de bomba sedativa ouro grosso de Kuluyaku bichinho brabo 7 minutos tem HP hein tem HP o bicho bom eu estou de switchaxe porque eu curti o novo counter dela achei estiloso pra caramba e a arma está com uma dinâmica muito maluca gema férica de serp caçado caçado vamos tentar matar o roiolo ae, 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 o bicho é chato capaz de eu passar um perrengue aqui não, deraga você se empolga o machado está descarregado o machado está descarregado o machado está descarregado e aí e aí o e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? Correu! Correu ou não? E eu tô esquecendo umas coisas ainda pessoal... Estou esquecendo de usar os buffs aqui 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 Estou esquecendo de usar os buffs aqui